Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. A nossa vida é feita de desafios. Temos que a todo momento estarmos enfrentando situações e problemas. A nossa vida não pode ser considerada um mar de marinheira. Pelo contrário, ela tem muitas tempestades. Mas o interessante é que nas tempestades é que aprendemos a agir. E isso acontece também no mundo. Os maiores avanços da ciência ocorreram nos momentos de dificuldade. Veja, por exemplo, recentemente, Covid-19. Na Idade Média, quando a humanidade passou pela peste negra, lá no século XIV, morreu 51% da população da humanidade que existia naquela época. Morreram 200 milhões de pessoas. Agora, na pandemia, nesse século, nós tivemos apenas 0,06% de mortandade. É muita gente? É. Perdemos muitos? Perdemos. Mas comparado com o que perdemos lá atrás, que foi metade da humanidade, se tivesse acontecido isso agora, perderíamos 4 bilhões de pessoas. Progredimos muito. A humanidade avançou muito. Na pandemia, nós tivemos, por exemplo, 3 vacinas sendo testadas ao mesmo tempo. Coisa que, lá atrás, demorava 20 anos para que nós pudéssemos nos utilizarmos de uma vacina. E agora, em um ano, nós conseguimos ter várias vacinas. Nós temos que enfrentar as crises, porque nas crises saem as soluções. E temos que buscar a paz também nessas situações. E conta uma história que um rei pediu para os seus súditos, que gostaria de fazer um concurso e escolher o quadro que mais representasse a paz perfeita. E aí foram muitos os quadros apresentados. Mas o rei escolheu dois quadros. O primeiro era um quadro que representava um lago muito límpido, muito calmo, que refletia as montanhas ao seu redor, as montanhas com uma vegetação maravilhosa e o cume da montanha todo coberto de gelo. O segundo quadro retratava também um rio, mas um rio tortuoso, um rio tempestuoso, porque estava chovendo naquele momento. E a montanha que ali existia, em cima dela existiam nuvens pesadas e trovões e muita chuva. Mas naquele quadro tinha ali uma árvore na margem daquele rio e naquela árvore um ninho com um passarinho muito calmo, muito tranquilo, esperando aquela tempestade passar. E o rei escolheu aquele quadro que tinha aquele passarinho. E quando perguntaram ao rei, por que o senhor escolheu esse quadro? Ele disse, Este quadro representa o quadro da vida. Aquele passarinho estava ali aguardando sereno a tempestade passar. E é isso que é a paz. Independente do momento que estamos passando, das tempestades que estamos atravessando, é ali que temos que ter paz e serenidade. Não temos uma vida sem problemas, mas temos que durante esses problemas termos paz em qualquer situação. que possamos ter em nossas vidas, frente a todos os problemas que encontramos, a paz e a serenidade necessária para podermos atravessar todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Muita paz a todos.